E aí galera do violão, nesse vídeo iremos analisar a frase 2 da nossa playlist de baixinha de violão Eu vou estar deixando o link da playlist aqui na descrição do vídeo, então vamos lá Primeira parte faz Aqui ele fez mais uma condução só Lá, Lá com baixo em Dó, pra alcançar o Si aqui, que é a quinta de Mi E como ele vai passar mais tempo no Mi, ele faz uma frase Alcançando esse Mizinho aqui Um cromatismo E a sétima Concluindo essa frase Indo pra Ré Dentro da escala de Dó, de Lá menor ainda E o Ré Ré com baixo em Fá Aí nessa parte eu faço uma aproximação cromática E faço a escala Nessa hora eu faço o Fácio Tenido Porque a harmonia vai pra Si E o Fácio Tenido é a quinta de Si Quando eu tô em Si, a frase faz Mi, o Sol Só que ele faz uma aproximação aqui Ele só faz a tônica terça de Mi E faz a segunda aqui Uma nota de aproximação pro Si E depois eu faço um pequeno arpejo aqui de Si Que é a terça A quinta Da mesma forma E da mesma forma Fazendo a segunda aqui Uma nota de aproximação pra A terça de Mi Porque logo depois do Si Ele vai pra Mi 7 Então Arpejo de Mi 8 E depois eu faço um pequeno arpejo Também de Si Indo pra terça de Mi Aí eu faço a escala Junto com o arpejo A parte do arpejo de Mi Continuando Repete Faço diferente da segunda parte Pra não ficar repetida A frase Aí vai pro Ré É o Ré Com baixo Na sexta Que é em Si Aproximação cromática de novo Como se estivesse fazendo a escala Alcançando o Lá Agora eu vou fazer o arpejo de Mi Porque a harmonia vai pra Mi E emendo com a escala Pra alcançar o Lá menor Pra concluir Eu faço a aproximação cromática Em todo o arpejo Em todas as notas De Lá menor Percebe aqui Alcancei o Dó Que é a terça Terça menor Alcancei o Lá Aqui Na aproximação cromática Depois O Mi O Dó E o Lá Então é isso galera Se você gostou do conteúdo Deixa aquele like E um comentário Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum conteúdo Então até a próxima Valeu Só não deixa de visitar o meu site Tá bom? Fui!